O ovo da Páscoa tá muito caro, tem ovo custando aí R$ 6, R$ 180, dá pra fazer muita coisa com esse dinheiro, viu Maria? Dá pra fazer muita coisa e é justamente isso, Fernando, que o Marcos Franzoni foi pesquisar, foi até o supermercado e foi ver o que dá pra fazer com esse dinheiro. Será que vale a pena pagar todo esse valor aí nos ovos de Páscoa? Vamos conferir. Viemos ao supermercado atrás do ovo mais caro, o ovo de Páscoa, é claro. É esse aqui, R$ 75, quase R$ 75. São 365 gramas de chocolate, o que será que dá pra fazer com o dinheiro que se paga por essas poucas gramas de chocolate? Será que a gente consegue comprar mais, pra mais gente? Será que dá pra comprar outras coisas pra comer, fazer um rancho, enfim? Vamos ver. Michelle, você compraria um ovo nesse valor? De jeito nenhum. Compraria o quê? Compraria vários chocolates de diversos tipos, menos isso, faria o chocolate, mas jamais compraria. Tem ovo a R$ 75, o senhor compraria um ovo de R$ 75 ou preferiria comprar outra coisa? Por mim, não. Eu não compraria, de jeito e maneira. Com R$ 75, dá pra ir o quê? Uns dois jogos do Alvaí, mais ou menos? É, eu já sendo sócio, eu pago mensalmente, mas provavelmente dá dois jogos tranquilos na ressacada, com certeza. Essa aí é a barrinha de chocolate mais barata que encontramos no supermercado. R$ 3,89. Tô com a calculadora na mão pra saber quantas barras de chocolate dá pra comprar com o valor daquele ovo lá, R$ 75. Vamos ver aqui. R$ 74,90 dividido por R$ 3,89. R$ 19 barrinhas. Olha que beleza, R$ 19 barrinhas de 90 gramas. Boa ideia. Paulo, chega aqui, Paulo. Já comprou o ovo, não? Ainda não. Vai comprar ovo ou vai comprar barra pelo preço? Esse ano eu vou ficar nas barras mesmo. Dá pra presentear mais gente? Dá pra presentear mais e comer mais. Coelhinhos de chocolate ao leite, 60 gramas, eles custam R$ 5,99. Pelos meus cálculos, dá pra levar 12 coelhinhos e meio com o valor do ovo mais caro. Como eles não vendem meio coelhinho por aqui, eu vou levar 12 e vou levar mesmo. 12, vai dar pra ficar com 1 e presente a 11 pessoas. Gente, para tudo, olha só, a galinha dos ovinhos de ouro. Encontrei R$ 130,00. Ovos de ouro? Quem será que paga tanto por isso? Custa R$ 130,00, senhora? Compraria as galinhas? Nem pensar. Ou os ovinhos? Não. Nem a galinha, nem os ovos. Dá pra fazer um belo rancho com R$ 130,00, né? Com certeza. Não vai levar a galinha dos ovos de ouro? Não, hoje não. R$ 130,00? Não, hoje não. Do supermercado para os produtos direto do campo, nós viemos aqui saber o que dá pra comprar custar R$ 75,00. Lá do tal ovo de páscoa mais caro. Já preparei o carrinho. Tá aqui. Tudo isso custa R$ 75,00. Tem de tudo aqui, pessoal. Tem batata. Tem cebola, melão, manga, pepino, cenoura, limão, abacaxi, tomate, beterraba, maçã, pera, ameixa, banana, couve-flor, salsão, repolho, abóbora. E pimentão, R$ 75,00. Olha só, sobrou um troquinho pra levar esse milho aqui. A senhora trocaria esses produtos todos aqui por um ovo de páscoa? Não, com certeza. Isso aqui sim, chocolate não. E é o mesmo valor. Não, não brinca, não acredito. Isso tudo aqui só pelo valor de um ovo? A senhora trocaria tudo isso aqui por um ovo de páscoa? Não. De jeito nenhum? Nenhum. Tá mais de que um almoço, um almoço, uma janta e muito mais. Isso, prefiro. Como é que é o seu nome? Ana. Dona Ana, ela representa basicamente o povo brasileiro, pessoal. R$ 75,00 dentro do carrinho em troca de um ovo. Quem de vocês ia querer isso?